São cheios de amor, as nuvens da vida terrestre Não podem a glória buscar do reino de gozo celeste Que Deus quis caminho preparar E irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades, a Deus eu sigo e sempre louvado O céu tenho muitas saudades, das glórias que larei de ver Oh, que gozo você quando vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor Pagar não é necessário, a casa que larei de ter E o eternal vestuário, no céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades, a Deus eu de sempre louvar No céu tenho muitas saudades, das glórias que larei de ver Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor O céu todo é banido, em tempo não há de passar Sem portos jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar Com a quatro correntes espalhados, no céu para sempre brilhar O céu todo é banido, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as idades, a Deus eu de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, das glórias que larei de ver Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus!